Salve, salve galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao novo vídeo do canal DG Gameplays E como sempre aqui no comando, Luiz Henrique DG, mano Tá ligado que é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar que meu óculos quebrou, mano Que se alguém querer doar um óculos pra mim, pode ficar à vontade, tá? Eu tô aceitando um óculos, ó Meu óculos quebrou, velho, olha aqui, velho Olha isso, meu óculos quebrou, velho Não acho ninguém pra dar um óculos pra mim, não Não tô fazendo esse vídeo aqui pra falar de óculos, não Vou até tirar esse óculos aqui, ó Tá quebrado, mas fazer o que, né, mano? A moeda acabou e a gente só tem esse óculos aqui A gente dá uma isolada ali, ó Tá tinindo, né? É quebrado mesmo, galera, tá quebrado, ó Já quebrei esse aqui Esse aqui, eu nunca fui usar óculos, mano E agora eu tenho que usar óculos Aí eu esqueci dele na cadeira, eu peguei cinta em cima dele E assim vai, mano, e assim vai E ainda vai embolando tudo e é nóis, mano, e é nóis Bom, galera, agora eu tô falando sério mesmo Eu tô aqui na minha cama aqui, gravando um vídeo meio diferente, né? Pra quem é acostumado a ver meus vlogs Meus vlogs é ali naquela área ali que tá meu CPU Na área ali que tá o CPU, tá ligado? E eu não tô lá por quê, mano? Tô desanimado, galera Por isso que não tá rolando os vídeos no canal E eu peço desculpa a todo mundo aí que tá esperando os vídeos Todo dia entro no canal esperando um vídeo novo Mas não tem vídeo novo Porque, galera, que nem eu expliquei pro carinha lá O carinha chegou na minha fanpage e falou Ai, o DG Gameplay, o DG, parou de gravar vídeo Porque ele comprou o golzinho e agora só fica de rolê de golzinho Jamais, vou Nem tenho carta pra ficar num rolê de golzinho, tá ligado? Meu golzinho nem sai da garagem direito porque O álcool tá caro pra caralho E eu não tenho carta Quando alguém pega o golzinho É meu primo ou é meu irmão Às vezes eu... Vou mentir, eu dou uma volta no quarteirão Aí eu vou mais longe, né? Aí eu vou um pouquinho mais longe Mas não é sempre que eu tô montado lá naquela porra Naquele volante lá naquele banco e dirigindo, mano Também eu sei da minha obrigação que é gravar vídeo pro YouTube Porque a maioria das coisas das parcerias que eu tenho hoje Foi o YouTube que me trouxe A maioria das minhas amizades foda que eu tenho hoje Com vários YouTubers aí O Ralf Abolado O Nerd O Ryder O Joker Nossa, mano, só um moleque top mesmo Só amizade verdadeira que dá pra ver, né? Que é amizade verdadeira Foi o YouTube que me trouxe, mano Foi esse aqui que me trouxe aqui, tá ligado? E eu tô meio desanimado Eu não sei porque, às vezes, na minha carreira sempre tem Na minha carreira de YouTuber Sempre tem essa fase de desanimar E quando eu desanimava Eu tinha vídeo gravado e tal Aí eu ia postando os vídeos Aí eu procurava me animar todo dia E sempre era assim, galera Não faltava vídeo no canal Eu tava falando do... O cara tava falando que eu tava rolê de gol A fita do gol é rolê de... Nossa, mano, eu tô me baralhando tudo, velho É o seguinte A fita do rolê do gol lá Eu não tô rodando rolê de gol Porque eu não tenho carta, tá ligado? E não tenho dinheiro pra bater seu gol direto Porque o carro bebe Vai, caralho É... Eu não tô gravando vídeo Porque quando eu tô desanimado Eu gravo um conteúdo O conteúdo sai uma merda E eu não quero postar merda no meu canal Quando eu gosto de fazer uma coisa, galera Eu gosto de dedicar meu tempo Eu gosto de fazer coisa boa, tá ligado? É... Quando não é pra fazer coisa boa Eu nem faço, tá ligado? Quando eu vejo que eu vou fazer merda Eu nem vou, tá ligado? Quando eu vou... Quando eu trampava Eu acordava com dor de cabeça Eu ia falar assim Eu não vou conseguir trabalhar Eu não ia trabalhar, tá ligado? Pra quem assistiu o meu último daily vlog Porque eu parei de gravar daily vlog também Porque a câmera era do Anderson E ele pediu a câmera Então no caso a câmera dele Eu não posso tá pegando a câmera dele direto Porque ele usa também Pra fazer o conteúdo do canal dele No meu último daily vlog Eu falei que eu ia consertar meu sono Porque eu tava dormindo Tava às 8 horas da manhã 10 horas da manhã E acordava de noite Eu não aproveitava o meu dia, entendeu? Eu não tinha dia Eu não podia resolver nenhum problema Eu não podia ser, sei lá Não podia ser uma pessoa normal Eu tava virando zumbi já É... Eu tava virando zumbi E isso tava me trazendo vários efeitos colaterais Que era... Não tava almoçando Não tava conseguindo jantar Comia só bobeira e tal E tava sem morade, velho Eu já sou magro Imagina eu ficar assim Direto Nesse baque tudo E sempre quando eu produzia os conteúdos Era na parte da madruga, entendeu? Então por isso que Eu me embolei todo com o horário E não consegui gravar vídeo Quando eu ia gravar aqui de tarde Ou de manhã Os cachorros começavam a latir Eu já desanimava Ou ia gravar O jogo parava Eu ia gravar Gravava só o áudio Eu não gravava o vídeo Eu ia gravar Eu não gravava só o vídeo Eu gravava só o áudio Tudo tá dando errado, entendeu? Tudo tá dando errado E quando tá assim Quando eu faço Acontece isso a primeira vez Eu já desisto Eu sempre falo pra vocês Tem que ter foco na missão e tal Mas galera Desanima mesmo Parece que tá dando tudo errado pra mim Tá ligado? Então Vou pra gravar merda Eu não prefiro gravar Saca? Eu não prefiro gravar Eu prefiro ficar parado E quando me dá força mesmo Pra aparelho do celular Me dá força pra eu fazer coisa boa Eu vou fazer coisa boa pra vocês, né? Então peço desculpa a todo mundo Que respeitem Essa atitude minha Que eu tô tendo aí Não tá postando vídeo Peço desculpa a todo mundo Que vem no canal Pra ver vídeo Mas não tem vídeo novo Peço desculpa a todo mundo mesmo De hoje pra amanhã Eu vou procurar Incentivo Criatividade Pra gravar vídeo novo E meu novo projeto é Parar um pouco Do 4.1 Fazer um pouco mais De gameplay GTA 5 online GTA 4 modificado GTA 5 offline O Aerotruque O motovlog Que sempre tinha A galera gostava pra caramba, né? Então é isso aí Vou parar um pouco Com o 4.1 E lembrando O motovlog Não vai rolar no 4.1 Porque 4.1 Rola aquele desfoque E não dá pra gravar Motovlog Entendeu? Então tem que gravar No 4.0 Ou no 3.9 Beleza? O projeto 4.1 Tá pausado Não vou Trampando com ele mais Saca? Vou pausar ele Porque muita gente Falou também As gameplays do 4.1 Que mais teve 10 vídeos de gameplay Batida Uma atrás da outra Tipo Tava enjoativo já Eu já percebi Que tava enjoativo E a galera Já aproveitou Que tava enjoativo Falou assim Ah já aproveita e lança Tá enjoativo Não Não vou lançar Porque o jogo Não tá preparado Pra ser lançado O jogo não tá bom Pra ser lançado Então Eu vou deixar ele Paradinho No cantinho Na minha área de trabalho E vou fazer Minhas gameplays Que é muito mais foda Porque galera Eu editando E postando gameplays Do 4.1 Às vezes também Não dava certo Às vezes o jogo Dava erro Eu tinha que apagar O jogo Que eu tava trabalhando E pegar o backup Que tá normal Que tá sem erro E começar a editar de novo Então era foda demais Gravar gameplay Só do 4.1 Então o 4.1 Eu vou deixar Pra gravar gameplay Quando ele tiver finalizado Eu vou gravar mais umas 4 gameplays E lançar o jogo Uma boa notícia pra vocês E quando eu começar A lançar gameplay Do 4.1 É sinal que o jogo Tá vindo aí já Tá vindo aí já O jogo já tá pronto Tá ligado Então é isso aí O projeto foi pausado Pra ser editado Então não vai ter mais gameplay As gameplays que vocês vão assistir aí Vai ser de GTA modificado GTA modificado 4.0 Que é as do Motovlog GTA 4 modificado também Colocar alguns carros Fazer uma gameplay lá De batida e tal Testar a física do jogo GTA 5 online GTA 5 offline Espero que vocês tenham gostado aí Da notícia né A péssima notícia Que vai demorar um pouco Pra rolar vídeos aí Peço desculpa a todo mundo Que nem eu já pedi desculpa Anteriormente E é isso aí então galera Obrigado pelo play aí A galera que curtiu Meu trampo mesmo Vai socar o dedo aí No like né Não tem nem porquê De dar like nesse vídeo Mas é isso aí Compartilha aí com os amigos Que curtiu meus vídeos também E não sabe dessa notícia Agradecer a compreensão De todos E tomo tudo até o final E é tóis Ó E não esquece Não se esqueça De clicar De socar o dedo Mesmo nesse like aí A meta de likes Pra esse vídeo aqui É 200 likes É 200 likes Deixa um like lá Na nossa fanpage também Pra você ficar ligado Se não rolar vídeo Eu vou estar avisando por lá E é isso aí Tomo tudo até o final Falou Me seguir no Instagram aí As meninas aí Chega no Instagram Tá ligado Que é nóis mano É nóis mesmo Tá ligado É nóis mano É nóis mesmo É nóis mesmo É nóis É nóis É nóis É nóis Amigo indo pra escola só comer merenda E eu aprendi também Que não adianta o champanhe pra estourar Enquanto a vitória não vem Então procura o seu lugar melhor Eu sei que é difícil manter sua fé Com tanto demônio ao redor Mas mano, quantas vezes você viu o sol ficar pra trás Se perguntando se tu tinha um dia a menos Ou um dia a mais E quantos que a Guevara nunca aprenderam a ler Partiram antes de virar Guevara Muito menos